Sancionados projetos que destinam recursos da Alerj para assistência social e pesquisa de Covid. Plenária prova redução de CMS para botijões de gás. E comissão especial vai ouvir secretário estadual de Planejamento e Gestão. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, que ocupa interinamente a função de governador do Estado, sancionou nesta quarta dois projetos aprovados na Alerj para a doação de 38 milhões de reais de recursos próprios do Legislativo. 20 milhões vão para o Fundo de Assistência Social e outros 18 milhões para investimentos em pesquisa de Covid-19 da UF. Nós ontem aprovamos o auxílio à Universidade Federal Fluminense para que ela possa investir em pesquisas e ela vai fazer uma plataforma e esse investimento vai possibilitar que ela vai poder compartilhar essas pesquisas com as demais instituições de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Então são 18 milhões, são 12 milhões mais 6 milhões, tem uma para uma construção, uma outra para a pesquisa propriamente dita. Inclusive também para o Covid-19. Então é a Assembleia Legislativa dando apoio aqui às instituições presentes no Estado do Rio de Janeiro. Nós que no ano passado ajudamos alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro, ontem aprovamos um projeto que destina recursos para a área social da capital do município do Rio de Janeiro, em especial para a Secretaria de Assistência, para que possa fazer o acolhimento das famílias e das pessoas que estão hoje em situação de rua na capital. A gente tem visto aqui famílias inteiras dormindo embaixo de marquises, dormindo dentro de barracas de campo. Então a Secretaria Laura Carneiro saberá usar da melhor forma esses recursos para que possa amenizar e melhorar a vida das pessoas, que muitas pessoas aqui no Estado, em especial na capital, passando necessidade, fruto dessa crise econômica, dessa crise dura que se aprofundou com o Covid. Veja agora a agenda das comissões para esta quinta-feira. Às 11 horas da manhã, a Comissão Especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado faz audiência presencial para ouvir o secretário estadual de Planejamento e Gestão, José Luiz Amit. O encontro vai ser transmitido ao vivo pela TV Alerje. Nos apresentará informações sobre essas empresas que, mesmo sem atividades há décadas, continuam com, contam ainda com funcionários e uma folha anual de mais de um milhão. Como presidente dessa comissão, eu posso afirmar que o intuito é contribuir com o Estado no corte de custos. Não é mais aceitável termos folhas de pagamento para empresas que não estão funcionando, ainda mais no momento atual. Acredito que o secretário será fundamental para darmos o pontapé inicial na busca de soluções para desburocratização e desoneração. O preço do botijão de gás de uso doméstico pode ter isenção de CMS. A medida que foi discutida pelo plenário tem o objetivo de reduzir o impacto na renda de famílias mais pobres que vem sofrendo com o aumento do valor do gás. A proposta concede isenção de CMS para a venda de botijão de 13 quilos para o uso doméstico. O projeto do deputado Rosenberg Reis ressalta que o produto é um item de necessidade básica e, por isso, há urgência em ter a tributação reduzida. A matéria aprovada segue agora para a análise do governador. Também votada a proposta que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Descompartilhamento Escolar para promover o fim da coabitação do espaço escolar nas instituições públicas de ensino. A coabitação é quando duas escolas funcionam no mesmo prédio ou espaço físico. O objetivo da proposta do deputado Sérgio Fernandes é que as escolas tenham unidades próprias e que isso permita que alunos do ensino médio de escolas coabitadas possam estudar durante o dia. O projeto recebeu 16 emendas e retorna para a análise das comissões. O Estado do Rio poderá ter um programa de incentivo ao protagonismo de mulheres na ciência. O projeto da deputada Tiaju tem o objetivo de promover a valorização de mulheres cientistas, combater a desigualdade de gênero, além de defender a ampliação de bolsas de acesso à pesquisa para mulheres. Esse projeto recebeu 14 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões técnicas. E os parlamentares também analisaram a proposta que obriga planos de saúde, planos odontológicos, sejam eles individuais ou coletivos, a aceitarem cartão de crédito, boleto digital e PIX como formas de pagamento. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para a análise do governador. O governo do Estado pode ser autorizado a criar um quadro complementar de servidores técnicos da Polícia Penal. O objetivo da proposta, apresentada pelo deputado Coronel Salema, é adequar cargos existentes a novas nomenclaturas, dividindo-as em três categorias de acordo com o nível educacional. São elas especialista de execução penal para cargos de nível superior, técnico de execução penal para ensino médio e fundamental, e auxiliar para cargos de nível elementar. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma análise em plenário. No ano passado, nós votamos aqui na casa a criação da Polícia Penal aqui no Estado. E esse grupo, como era de uma área técnica, ficou excluído. Houve um reconhecimento agora justamente com esses profissionais, que há mais de 20 anos de atuação no serviço público, estavam excluídos naquele momento. Eles não queriam ser policiais penais, não querem porte de arma, não querem ter direito que os policiais penais têm. Eles foram formados de outra forma e hoje estão sendo reconhecidos na área técnica da Polícia Penal vinculada à CEAP. E o Estado do Rio pode ter um programa de atendimento integral à saúde da pessoa surda, que deverá ser implantado nas unidades de saúde públicas e privadas. Os locais deverão disponibilizar intérprete de libras para auxiliar nos atendimentos, além de capacitar os profissionais da saúde na linguagem de sinais. As instituições que não cumprirem as normas poderão ser multadas. A proposta da deputada enfermeira Regiane recebeu 27 emendas e retorna para a análise das comissões. E é analisado ainda o projeto que propõe implantar um centro paralímpico do Estado no município de São Gonçalo. O projeto do deputado Ronaldo Anquieta quer garantir um espaço adequado e acessível para a prática esportiva às pessoas com deficiências. O local também deverá oferecer melhores condições para o treinamento de atletas paralímpicos. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para as comissões. Toda a minha trajetória em prol do esporte do Estado do Rio de Janeiro me trouxe um dilema, que era a falta de espaços adequados para a prática das atividades das pessoas com deficiências. E aí a gente trouxe esse tema para esta casa, para que a gente pudesse criar o primeiro centro de treinamento paralímpico no Estado do Rio de Janeiro. É importante frisar que, segundo os dados do IBGE, aproximadamente 4 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. Isso significa quase 25% da população do Estado do Rio de Janeiro. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí 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 E aí